Boa noite, boa noite, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live vai da nós. Hoje a nossa live vai trazer um assunto do qual eu gosto de falar muito, que é sobre filhos. Hoje o tema é como treinar filhos. Sim, porque nós temos que treinar nossos filhos, não apenas criá-los. Porque criar, a gente cria bicho, a gente cria animal, mas na verdade filhos a gente tem que treinar. Treinar nossos filhos para que eles possam ter os melhores resultados possíveis. Não só para que eles sejam bem-sucedidos em sua caminhada, em sua trajetória, em sua vida, mas também para que eles possam fazer a diferença no futuro. Por isso nós não devemos apenas criar, nós devemos treinar nossos filhos e é isso que nós vamos falar aqui hoje em nossa live. Beleza? Vai chegando, vai compartilhando com seus amigos que a nossa live está apenas começando e hoje esse assunto é um assunto importantíssimo para a vida de cada um de nós, para aqueles que querem que seus filhos sejam bem-sucedidos e que seus filhos também, além de dar orgulho para cada um de nós, eles possam fazer a diferença no futuro. Beleza? Então, hoje a chave da semana, ela está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7 e 8. Desculpa, Deuteronômio 6, versículo 6 e 7. E eu vou estar lendo aqui para nós. A palavra diz assim, Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amém! Então, a palavra de hoje, podcast de resenha, seja bem-vindo, meu irmão. Tamo junto, obrigado, obrigado pelo carinho. Tamo junto sempre. Então, a chave de hoje, ela vai nos mostrar o que nós devemos fazer com relação aos nossos filhos. Sim, porque a palavra que acabamos de ler, ela nos diz que nós devemos estar constantemente colocando no coração dos nossos filhos o caminho em que eles devem andar. Ensinar princípios. Porque quem ensina princípios, quem mostra os princípios para seus filhos, não precisa falar regras para eles. Não precisa regras porque filhos que entendem os princípios, eles não vão precisar que a gente alerte eles a respeito das regras. Sim, por isso a importância de a gente treinar nossos filhos, nós estar constantemente colocando no coração deles o que eles devem e o que não devem fazer. Colocando no coração deles o que é certo, o que é errado, a fim de que eles possam prosperar em seus caminhos. E é isso que nós vamos fazer. E nós vamos ver quantas coisas que vem acontecendo no decorrer, principalmente dos últimos anos, que vem distorcendo muitos princípios. E a gente tem que tomar cuidado para que os nossos filhos não sejam afetados por um sistema que infelizmente coloca muitas coisas nos corações dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos jovens, afastando eles dos princípios, dos caminhos de Deus. Por isso hoje nós vamos ver de que forma nós podemos treinar nossos filhos. Bem, então nós temos que entender uma coisa. O modelo para nós, para você que é pai, você que é mãe, você que um dia vai ser, você que um dia serão pais, vocês que um dia serão pais, tem que sempre ser Jesus. O modelo para um professor, aquele que vai treinar os seus filhos, tem que ser Jesus. Então de que forma nós podemos modelar Jesus em relação aos nossos filhos? Simplesmente treinando eles para que eles sejam melhores do que nós. É esse o papel dos pais, porque se você for ver a relação de Jesus com os seus discípulos, ele por mais que ele fosse Jesus, o filho de Deus, o ungido, o rei do reino de Deus, ele simplesmente falou que os seus discípulos fariam obras maiores que as dele. Então você vê que Jesus treinou os seus discípulos para que eles fossem melhores do que ele, até mesmo fazendo obras maiores do que a dele. Então é isso que nós devemos fazer em relação aos nossos filhos, treinar nossos filhos para que eles possam fazer obras maiores do que as nossas. Essa é a nossa função como pais. Então isso tem que estar em nosso coração. E os nossos filhos têm que entender isso, que o modelo sempre tem que ser Jesus, para tudo. Agora, os pais têm que ter entendimento que por mais que o modelo seja Cristo, simplesmente a questão da maior influência tem que ser os pais. O modelo é Cristo, mas a influência tem que ser os pais. Sim, porque se os pais não terem esse entendimento que a referência tem que ser eles, simplesmente os filhos vão crescer sem uma referência e isso é um perigo, é um verdadeiro perigo. Se os filhos crescem sem uma referência em casa, é um perigo, porque o que mais tem é gente querendo ensinar, querendo mostrar caminhos para os nossos filhos, doutrinar nossos filhos de acordo com o que eles acreditam que é a verdade. Então se os pais não têm esse entendimento de que nós como pais temos que ser a referência para os nossos filhos, é nesse momento que nós perdemos os nossos filhos para o mundo. E muitos, infelizmente, vêm tendo dificuldades em sua caminhada por não terem, por não ter tido pais que foram referências em sua caminhada. E aí, com certeza, a dificuldade é maior, porque quando você já está mais velho para ir buscar uma referência, dá também, claro que dá, mas com certeza este caminho se torna mais difícil. Agora, quando você já tem uma referência em casa, com certeza a caminhada se torna mais leve. Por isso, pais, nós temos que entender que dentro da nossa casa, aquele que tem que ser o maior exemplo com certeza é Jesus, mas para os nossos filhos a referência tem que ser cada um de nós. Beleza? Então nós temos que entender que esta geração foi culturada intencionalmente com princípios e ideologias que são totalmente distorcidas. Se você for ver, tantas coisas que a gente vê no mundo de hoje, elas fogem dos princípios da palavra de Deus. Parece até, muitas vezes, que o certo virou errado e que o errado virou certo. E assim, constantemente, vem colocado em nosso coração princípios que parecem que quando aquilo que a gente acredita, que é verdade, que é o correto, parece que se tornou errado. Mas de que forma que isso foi acontecendo? Se você for ver, principalmente nos últimos 100 anos, foi-se implantado ideologias, seja na televisão, seja em filmes, seja em músicas, até mesmo principalmente na educação e por isso nós temos que tomar cuidado. Porque se você for ver, eu lembro que quando eu estava na quinta série, por exemplo, eu fui responder uma pergunta da qual o professor perguntou em uma prova como se originou os seres humanos, como começou a vida. E eu falei, a nossa humanidade surgiu de Adão e Eva, Deus criou Adão e Eva e assim foi, assim começou a humanidade. E essa professora simplesmente deu errado aquela minha resposta, falando que não, que na verdade nós se originamos na explosão do Big Bang. Então, se você vê, há muito tempo vem se criando ideologias que afastam as pessoas dos princípios de Deus e colocam ideologias totalmente contrárias. E a gente não se dá conta disso e as coisas vêm acontecendo e inconscientemente a gente apenas vem aceitando as coisas que vêm acontecendo. Porque a gente não se dá conta de tantas coisas que vêm passando, vêm colocar, têm sido colocadas em nossa mente e a gente simplesmente não nota que essas coisas vêm acontecendo. E logo, logo eu vou falar outras coisas que eu já fiz, você certamente já fez e muitas pessoas não têm esse entendimento, não abriram os olhos ainda de como nós estamos há muito tempo sendo doutrinados por pessoas, por ideologias que em vez de nos aproximar de Deus, elas nos afastam da palavra de Deus, dos caminhos, daquilo que Deus nos ensinou. Por isso nós temos que ter cuidado. Então, nós temos que entender que a educação, ela começa pela família. Um professor, ele vai lá, se você coloca seu filho na escola, não espere que os professores, que a escola, ela vai ensinar a educação para os seus filhos. Você, assim como nós lemos na chave de hoje, os principais educadores têm que ser os pais. Os pais é que vão ensinar os princípios, que vão colocar no coração dos seus filhos o caminho em que eles devem andar. Os professores só vão, só estão ali para ensinar a matéria, né? Esse é o papel dos professores, até mesmo por mais bem intencionado que um professor seja, ele está ali para ensinar matéria. Até porque ele não cuida individualmente, né? De cada aluno que ali está. Por isso os pais têm que ter esse entendimento, né? E se até mesmo a educação, ela tem sido contaminada com princípios que distorcem a verdade, Então, aí mesmo que nós, como pais, temos que assumir a responsabilidade na educação de nossos filhos. Claro, né? Porque se nós não fizermos isso, se nós não formos influência na vida dos nossos filhos, alguém vai ser. E nem sempre esse alguém é alguém que vai passar algo que contribua para o crescimento dos nossos filhos, que vai passar princípios e valores de acordo com a palavra de Deus, né? Realmente princípios que vão fazer a diferença nos nossos filhos. E então, quando a gente deixa, né? Por causa até mesmo do capitalismo, né? Poxa, eu digo isso, eu falo isso por experiência própria, né? E quando eu venho aqui falar, estar aqui compartilhando da palavra, tudo aquilo que eu procuro falar aqui é coisas que eu vivo, erros e acertos, né? E às vezes eu me pego, poxa, na correria do capitalismo, de querer buscar coisas, né? Buscar ser bem-sucedido financeiramente. Às vezes a gente meio que atropela as coisas, né? Atropela as coisas no sentido de que dá para dar uma organizada para que nós não deixemos os nossos filhos de lado. Muito pelo contrário, nós temos que entender que a prioridade tem que ser a nossa família, principalmente ali os nossos filhos no que diz respeito à educação deles, porque aquilo que nós fizermos no início, com certeza vai influenciar demais no decorrer da vida deles. Por isso a importância de a gente ter esse cuidado, né? Até porque enquanto a gente fica longe dos nossos filhos, alguém vai estar doutrinando eles. Pode ter certeza disso. Às vezes a gente se empenha demais no trabalho, né? Não tem tempo suficiente para ter um momento de atenção, um momento de cuidado, um relacionamento melhor, mais íntimo com os nossos filhos. E esse tempo que a gente perde, que a gente deixa de estar com eles, às vezes, a maioria das vezes vai ter alguém doutrinando eles. Por isso nós temos que ter esse cuidado, né? Ter esse equilíbrio necessário para que os nossos filhos entendam que a gente tem que trabalhar. Com certeza, a gente tem que conseguir o sustento da nossa família, né? Ir em busca de suprir as necessidades da nossa família, prosperar. Eu sempre apoio aqui a questão de prosperar financeiramente. Isso, com certeza, devemos fazer. Mas com o cuidado e o equilíbrio necessário para que esse nosso desejo de prosperar, no sentido financeiro, não nos afaste dos nossos filhos. A ponto de que o tempo que a gente esteja distante deles, eles sejam doutrinados por pessoas, por ideologias que nos afastam deles. E não só nos afastam deles, como afastam eles do caminho da verdade. Por isso nós temos que ter esse cuidado, sim, em estar constantemente treinando nossos filhos, para que eles possam dar bons resultados em sua trajetória nessa vida. Amém? Uma coisa que a gente tem que entender é que se nós não treinarmos nossos filhos, não educarmos eles, não ter esse cuidado na educação deles, certamente sofreremos sérias e graves consequências por isso. E não só nós, mas até mesmo a humanidade, até mesmo as pessoas dos quais elas conviverem. Porque se você vê, a maioria das pessoas que entram no mundo do crime, criminosos, aqueles que caem em vícios, assassinos, pessoas que entram na criminalidade, a maioria dessas pessoas tiveram alguma dificuldade na sua infância, principalmente na sua infância. A gente jamais deve julgar um adulto sem saber o que ela foi quando criança. Eu não estou defendendo aqui pessoas que cometem crimes, né? Eu acho, até sempre apoio que todas as pessoas que erram tem que pagar por aquilo que fizeram. Isso tem que ser, né? Se você comete um crime tem que pagar por aquilo. Mas eu estou chamando a atenção, na verdade, alertando para que nós tomamos o certo cuidado para que se nós não cuidarmos dos nossos filhos enquanto eles estão ali ainda conosco, principalmente na sua infância, eles não sofram graves consequências no futuro. Para que os nossos filhos não sejam esses criminosos no futuro. Para que os nossos filhos não sejamos viciados do futuro. Pessoas que caem na criminalidade, não, nós não queremos isso. Por isso nós temos que investir sim na vida deles. Treinar eles realmente. Mostrar para eles o que eles devem, o que não devem fazer. E principalmente, principalmente com as nossas atitudes. Porque aquilo que a gente faz, aquilo que os nossos filhos veem e nós fazermos, com certeza será aquilo que eles vão fazer também. Nossas palavras são importantes. Com certeza são. Só que primeiro é o nosso exemplo. E depois a nossa instrução. Entenda uma coisa, isso é algo para a gente levar para a vida. Primeira coisa, se você quer prosperar na sua vida, na sua relação com seus filhos, na sua educação, na educação que você quer passar para os seus filhos, primeiro seja exemplo. E depois dê a instrução. Porque aí você vai ter o respeito dos seus filhos. Porque além de falar, você faz. Você faz e assim eles, pelo seu exemplo, eles vão fazer também. E aí eles vão te respeitar quando você passar a instruí-los, passar a mostrar o que eles devem e o que não devem fazer. Então tenha este cuidado. Então nós temos que exercer, eu anotei aqui, exercer, por exemplo, primeira coisa, quando se diz respeito à família. Você como filho, mesmo depois de casado, você tem que honrar seus pais, certo? Esse é o papel dos filhos, honrar seus pais, certo? Com relação com o seu cônjuge, você tem que entender que você tem que estar junto com o seu cônjuge até depois do fim. É para isso que nós estamos aqui. No nosso relacionamento do casal, eles têm que estar juntos até depois do fim. É isso, para isso que Deus fez o casamento. O homem e a mulher estão juntos até depois do fim, ter aquele companheirismo e ir junto mesmo. E estar junto para tudo quanto é coisa. Agora, no que diz respeito aos nossos filhos, nós temos que deixar no coração deles e ensinar eles a construírem as suas próprias famílias. É isso que os nossos filhos têm que ver em nós no período em que eles estiverem conosco. Você que é pai, que é mãe, no período que você estiver com seus filhos, você tem que mostrar para eles e incentivá-los a construir as suas próprias famílias. Este tempo que ele tem com você é o tempo que ele vai ter de aprendizado para que ele leve isso depois para a sua própria família. Porque o que é o nosso papel como pais? Simplesmente você treina e depois envia. É isso que a gente tem que fazer. Nós temos que treinar nossos filhos. Eles têm que ver no relacionamento, no casamento, na relação dos pais, no trato, no dia a dia, no seu relacionamento entre pais e filhos. Aquilo que ele vai refletir depois quando ele construir a sua própria família. Então, isso que os pais têm que fazer. Os pais, na verdade, eles vão instruir os filhos, vão mostrar o que devem fazer, não só para que eles possam ser bem-sucedidos, possam ser felizes, ter a sua intimidade com Deus, mas para que eles possam formar suas próprias famílias depois. É isso. É dessa forma que a gente mantém a família sempre ativa. Para que aqueles princípios que tentam quebrar as famílias, as doutrinas, as ideologias que vêm enfrentando no mundo de hoje, a gente sabe disso, que querem destruir as famílias, não tomem conta da nossa família. Muito pelo contrário. A nossa família... Boa noite, Carlos. Seja bem-vinda. A nossa família vai ser um instrumento nas mãos de Deus para que a família sempre permaneça de pé. E quem vai dar sequência nisso são os nossos filhos. Por isso, este tempo é precioso. Este tempo que eles estiverem conosco, para que nós mostramos para eles o que eles devem fazer e dar sequência. E aí eles continuam com seus filhos, os filhos de seus filhos e assim por diante. E assim nós vamos deixar, fazer com que a família sempre permaneça de pé. Agora eu quero ver algo com você. É uma curiosidade, é algo que eu vejo muito e agora que eu prestei atenção nisso, que é algo que realmente acontece conosco e para você ver como a gente vem sendo doutrinado de maneira errada. Quer ver? É o seguinte. Por muito tempo, se você for ver no mundo de hoje, e eu talvez já fui um desses, nós viemos sendo doutrinados de uma forma que parece que ter filhos é algo ruim. Ou não é verdade? Parece que ter filho, puxa, mas ter filho nesse mundo, um mundo ruim, um mundo difícil, acho que não é legal ter filho. E aí você vê assim, a gente vai lembrar o tempo dos nossos avós, dos nossos bisavós, quem sabe. Quem aí tem avós ou bisavós? O povo pessoal da antiga aqui teve vários filhos. Minha avó, eu lembro que teve dez filhos. Da parte do meu pai também tiveram muitos filhos. Então isso era, parecia que era algo normal antigamente ter muitos filhos. E aí agora que eu quero que você preste atenção ao que eu quero passar para você neste momento e como a gente vem sendo doutrinado de maneira errada. Se você for ver nos dias de hoje e a gente falar, poxa, mas meu avô teve tantos filhos, minha avó teve tantos filhos. E aí o que a gente fala quando quer dar uma resposta, né? O porquê disso, que isso acontecia antigamente. A gente diz por quê? Porque eles não tinham televisão. Não é verdade? Não é isso que a gente fala? Pelo fato de os nossos avós terem tido muitos filhos? É, não é? Então entenda uma coisa, se hoje nós temos medo de ter filhos, exatamente é por isso. É por causa da televisão, é por causa da educação, é por causa das doutrinas que vêm sendo ensinadas. Porque na verdade nós não devemos ter medo de ter filhos. Você vai perguntar para alguém que tem filhos, e aí? E vão ter filhos? Quando é que vocês pensam em ter filhos? A pessoa já fica meio assustada. Não, filho não, né? Não, parece algo ruim. O que é que tem acontecido conosco, onde ter filhos parece algo ruim? Parece algo que vai te tirar a alegria de viver, mas de que forma isso não pode acontecer? Muito pelo contrário. Ter filhos é uma bênção. A palavra nos ensina que ter filhos, filhos são heranças do Senhor. Filhos são como flechas na mão de um guerreiro. É isso que nós devemos entender, que nós temos sido ensinados de maneira errada. Tem doutrinas, tem entrado em nosso coração, em nossa casa, que vem nos tirando a alegria de ter filhos. Mas de que maneira que isso vem acontecendo? Nós não podemos de maneira nenhuma deixar com que isso aconteça. Filhos são bênçãos. Sabe o que Deus nos ensina? Na verdade, desde o início da criação, simplesmente, Deus nos ensina a multiplicar e encher a terra. É isso que Deus tem. Mas aí nós somos ensinados que ter filho é ruim. Vamos reduzir a população, vamos evitar ter filhos. Mas por que isso? Por que nós temos sido ensinados assim? Porque na verdade, na verdade mesmo, as pessoas de bem não podem cair nesse erro. Porque o que o mundo precisa? De pessoas boas. Então nós temos que ter filhos sim. Deus nos ensina que filhos são bênçãos, são heranças, são flechas na mão de um guerreiro. Então nós temos que ter filhos, treiná-los e lançá-los eles para esse mundo, para que eles possam fazer a diferença nesse mundo. Esse mundo precisa de homens e mulheres de Deus que façam a diferença. E quem serão? Se nós não tivermos filhos, se nós não treiná-los e colocarmos nesse mundo, quem será? Quem serão essas pessoas que farão a diferença nesse mundo? Ninguém. E aí as doutrinas que vêm sendo ensinadas, princípios distorcidos, ideologias, que simplesmente colocam no coração das pessoas princípios que vão ao contrário do que a verdade nos ensina. Não é verdade? E aí a gente não se dá conta. Não se dá conta de que isso acontece. Ensinados que filhos atrasam a vida, mas na verdade eles nos fazem evoluir. É verdade, Grazi. Minha esposa, né? Grazi, é verdade. Então é isso que tem acontecido conosco. E nós, inconscientemente, acreditamos que é a poxa, é verdade. Nós temos que tomar cuidado. Não dá para ter filhos nesse mundo, esse mundo é muito mal, esse mundo é ruim. Primeiro eu vou conquistar minhas coisas, comprar minha casa, coisa assim. Não, beleza, isso é legal. Mas não pense que filho vai atrapalhar a sua vida de maneira alguma. Filho vai contribuir ainda mais para a felicidade do casal. Filhos, eles são bênçãos em nossas vidas. E se eu soubesse que isso era tão bom, com certeza nós, eu e minha esposa, nós teríamos tido filho antes. E aí o filho vai te obrigar a produzir mais. Aí você vai assumir a responsabilidade de pai, de mãe e vai produzir mais. Você vai conseguir da mesma maneira. Vai conseguir. Mas não tenha, tire esse peso, esse algo que talvez colocaram em nosso coração de que filho é algo ruim. Muito pelo contrário. Que a gente tenha filhos. Que a gente ensine o caminho que eles devem andar. Que a gente treine eles para que eles possam fazer a diferença nesse mundo. Sabe quem vai ser os próximos políticos? Sabe quem vai ser aqueles que vamos governar lá na frente? Serão nossos filhos. E se não for pessoas do bem que ensinaram seus filhos para que façam diferença lá no futuro? Quem será esses que nos governarão? Quem serão os nossos futuros? O nosso próprio futuro, não só nosso, como dos nossos filhos, dos filhos dos nossos filhos. Por isso nós temos que ter filhos sim. Não só ter, mas educá-los e ensiná-los para que eles possam fazer a diferença. Amém? Então esqueça. Esqueça essa coisa aí de que ter filho é ruim. Muito pelo contrário, ele vai atrapalhar a sua vida. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ouça o que a palavra nos ensina e não o que o mundo ensina. Coloque isso em seu coração que eu tenho certeza que este boqueio que vem sendo colocado em nosso coração, com certeza Deus vai abrir essa chave aí do seu coração e vai fazer você desfrutar do que é essa bênção. Essas bênçãos que são em nossas vidas, que são os nossos filhos. Olha como nós, às vezes, nós, a gente viaja, né? Porque se a gente parar para perceber, quando a gente tem filhos, né? A gente, ali no início, a gente quer com que os nossos filhos, por exemplo, eles falem logo, né? Puxa, a gente fica naquela ansiedade, né? Esperando para que eles falem, né? Puxa, mas tomara que ele fale. Esperando uma palavrinha, o papai tá louco que o filhinho chame o papai e a mamãe da mesma forma, chame mamãe. E aí o filho começa a falar. E depois que o filho começa a falar, ele começa a perguntar muita coisa. E aí o filho pergunta, 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 pergunta. E nós, como pais, às vezes, a gente cai no erro de começar a bloquear nossos filhos. Ah, fica quieto! Ah, fica quieto! Ah, fica quieto! E nossos filhos, eles querem aprender, eles estão ali naquela fase de aprendizado. E se a gente começar a bloquear eles ali, quando eles irem para a rua, por exemplo, aí a gente quer que eles interagem com as pessoas, né? E aí ele fica recuado, retraído, porque ele começou a ficar meio bloqueado, porque em casa ele só é bloqueado, né? E aí ele começa a ficar retraído e a gente reclama. Pô, por que tu não fala? Claro, a gente acaba bloqueando nossos filhos na nossa própria casa. Então, quando nossos filhos começarem a perguntar coisas para nós, é porque eles querem aprender, eles estão ali dispostos a aprender. Então, nem que, se você não sabe, vai no Google, né? Que a gente vá no Google e passe a dar essas respostas para nossos filhos. Eles querem aprender e isso é muito bom. Isso ativa esse desejo de aprendizado na vida deles. Isso também vai fazer com que eles lá fora, eles interagem. Eles possam interagir com as pessoas também. Então, nós temos que ter esse cuidado de não bloquear nossos filhos. Nós não estamos aqui para bloquear nossos filhos, né? Muito pelo contrário, nós estamos para treinar, estimular eles a estar sempre interagindo. E por isso eu falo, né? A preocupação que eu tenho e é algo que eu tenho que melhorar também. Eu acredito, sim, que eu sou um bom pai, né? Que eu procuro fazer as coisas corretas, mas eu tenho muito a melhorar. Muito a melhorar. Principalmente hoje que eu trabalho em casa, né? Enquanto eu não estou no futebol, eu trabalho em casa, eu uso muito o celular, né? Para procurar. E não tem esse cuidado de separar o momento de trabalhar, o momento de estar com as crianças. Às vezes eu quero fazer tudo ao mesmo tempo e eu vejo que eu não dou a devida atenção que as minhas filhas merecem. Então eu vejo que, poxa, dá para me melhorar nessa área aqui. Então nós, como pais, nós temos que ter esse cuidado. Porque o que a maioria de nós faz, né? Poxa, eu tenho que fazer um trabalho. Pai, eu queria aproveitar o dinheiro inteiro trabalhando, né? Principalmente aqueles que trabalham em casa, né? O que eu vou fazer? Ah, deixa meu filho ali na TV, na frente da TV. E aí fica. Os filhos ficam, ficam horas e horas na frente da TV. E vai, e vai, e vai. E você vai lá, trabalha, trabalha, trabalha. E o filho continua ali. Por mais que você esteja perto, mas você não está interagindo com o seu filho. Não está interagindo, você só está perto. Mas não está interagindo. E o filho está ali, apenas na TV. E aí quando você quer que os seus filhos vão para a rua, vão brincar, os seus filhos estão ali, retraídos. Não querem brincar, não querem sair para a rua. Por quê? Muito irritados, ansiosos. Pelo fato do quê? Simplesmente pelo fato de que a TV, o celular, essas coisas aqui acabaram sendo rotina na vida deles. Então não se alegra mais sair para brincar, não tem uma alegria em estar interagindo com outras pessoas. Então por isso que muitas crianças, elas têm dificuldade de interagir com as outras. Porque infelizmente nós estamos colocando muita tela, muito celular, muitas coisas. E até eu acredito assim, se for algo de bom que você vai passar para o seu filho, deixar um pouquinho na TV, não tem problema. Mas o problema é quando a gente deixa o dia inteiro. Nossos filhos simplesmente é na tela, na televisão e não interagem, não tem um tempo de interação com os nossos filhos. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. E traz sérias consequências para a vida deles. Pode ter certeza disso. Traz sérias consequências. Você já vê as consequências já no presente, no relacionamento deles, por exemplo, com outras crianças. Ou até mesmo no fato dos seus relacionamentos com os próprios pais. As crianças são irritadas. Crianças que parecem que não se animam com as coisas. Claro, porque elas ficam apenas com a TV. Seu melhor amigo é a TV, é o celular. Mas não, não deve ser. O melhor amigo de uma criança, os melhores amigos, tem que ser o pai e a mãe ali. Que sejam aquela interação. Tem que se sentir amado. E é isso que nós devemos ter o cuidado. Devemos ter esse cuidado, sim. Então, o que nós devemos fazer, então, para não bloquear os nossos filhos? Nós temos que ter esse equilíbrio necessário para entender o seguinte. Nós temos que ensinar os nossos filhos a sobreviver, certo? Nós ensinamos os nossos filhos a sobreviver, mas sem bloquear eles, certo? Então, quando os nossos filhos nos perguntarem algo, que a gente vá se empenhe em dar a resposta para eles. Vá aprender, não retraia eles. Não fique mandando eles só ficar quietos, ficar quietos, ficar quietos. Ah, vai ver TV, vai, fica... Não, interaja com eles, eles querem aprender, interaja com eles. Então, quando a gente ensina a sobreviver, poxa, tem coisas que a gente tem que fazer. Não faz isso que isso vai te machucar. Isso a gente tem que fazer. Mas bloquear é diferente, certo? Então, tenha esse cuidado para ensinar o seu filho a sobreviver, mas não bloqueá-lo. Porque até mesmo, por exemplo, vamos lá. Como a gente, nós, como adultos hoje, qual é uma das nossas maiores dificuldades hoje? É estar começando um novo contato, por exemplo. A gente tem dificuldade de falar com pessoas estranhas. Eu venho aprendendo isso e venho melhorando nessa área, que por muito tempo foi uma das minhas maiores dificuldades. O famoso network, né? Está aprendendo com pessoas novas, está em constante contato com pessoas novas. E por que a gente tem esse receio? Porque foi nos ensinados o quê? Ó, não fale com estranhos, né? Não fale com pessoas aí. Se tu estiver no ambiente, não fale com ninguém. Poxa, tu tem que entender o seguinte, né? O que nós, como pais, devemos fazer, na verdade? Quando, claro, que é longe de nós, nós devemos falar para a criança. Olha, quando você está sozinho, não fale realmente, né? Não que não fale com estranhos, né? Mas tome cuidado, né? Não fique, não vá com ninguém sem a permissão do papai, da mamãe, né? Principalmente as crianças, né? Nós devemos fazer isso. Claro que devemos fazer, até para que eles possam ter esse cuidado, né? De não prejudicar eles. Com certeza, isso nós devemos fazer. Agora, na nossa, se nós estamos juntos, deixa a criança interagir. Por que deixarmos elas bloqueadas, né? Por que não deixar com que elas interajam com outras pessoas, até mesmo com adultos? Deixa ela conversar, deixa ela estar com esse contato com as pessoas. Nós devemos fazer isso, porque senão, lá na frente, ela vai ter dificuldade de interagir. Porque foi ensinado a ela que ela não deve falar. Com estranhos, né? Então, este cuidado é que nós devemos ter. Do sentido de saber, realmente, como treinar nossos filhos. Como educá-los. Para que eles, não só, eles não se sintam bloqueados, mas que eles possam saber o que eles devem fazer. Saber, eles terem essa consciência, desde cedo, né? De que, poxa, eu tenho meu pai e minha mãe perto de mim, eu sei que eu sou amado, eu sei que eu posso contar com eles. E isso não tem preço. Na vida de nossos filhos, isso não tem preço. Isso vai fazer muito a diferença para eles. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza mesmo. Porque o filho que ele é amado pelos seus pais, ele tende muito, 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 muito. A probabilidade de ele ser um adulto próspero é muito grande. Agora, um filho que ele não tem essa intimidade com os pais, ele tende a ter muitas dificuldades. Muitas dificuldades mesmo. Por isso, nós temos que ter isso em nosso coração. A responsabilidade de treinar, de educar, de pasteir este tempo de qualidade com os nossos filhos, para que isso possa influenciar, não só na vida deles, não para que eles possam dar orgulho para nós, mas que eles possam fazer a diferença no futuro também. Beleza? Então, tem algumas coisas que a gente deve ensinar para os nossos filhos. Algumas coisas que nós temos que estar constantemente treinando na vida deles, para que eles possam fazer. E algumas coisas que eu separei aqui, ensine os seus filhos a governar. O que é ensinar a governar? Não ensine seus filhos a depender de alguém ou depender do governo. Ah, é direita. Quem é de direita, apoia a direita. Quem é da esquerda, apoia a esquerda. Ensine seu filho a governar. Que o nosso partido seja do alto. Nosso partido é do céu, não é direita, não é esquerda. Nosso partido é do céu. Então, independente de que governo seja, o seu filho vai estar pronto. Se você passar isso para ele, o seu filho vai estar pronto para prosperar. Independente de que governo seja, se é de direita, se é de esquerda, qualquer coisa que seja. Se o governo é ruim, ele vai aprender a governar sobre o governo ruim. Ele vai passar por isso, ele vai conseguir prosperar mesmo com o governo ruim. E se o governo é bom, ele vai aproveitar as oportunidades que esse governo bom lhe proporcionar e vai prosperar também. Entendeu? Então, isso que nós devemos fazer, ensinar nossos filhos a governar. Não ensinar nossos filhos a ser fracos, mimados e depender dos outros, depender do governo, do que quer que seja. Não, muito pelo contrário. Ensine seus filhos a prosperar. Assumir a responsabilidade desde cedo. De construir sua própria história. Construir seus próprios caminhos. É isso que nós devemos fazer como pais. E principalmente com aquilo que a gente faz hoje. Se nós somos pais murmurentos, que só reclamam, que vivem as custas... Boa noite, boa noite, Tereza, seja bem-vinda. Que ficam só nas custas do governo, que esperam que os outros façam coisas para nós. De que forma que os nossos filhos vão assumir a responsabilidade da vida deles? Se eles vejam isso em nós. Que nós acabamos nos tornando dependentes dos outros. Não, que a gente mostre com o nosso exemplo e ensine eles que eles têm que construir sua própria história. E assim eles vão aprender a governar desde cedo. E três coisas principais que eu acredito que nós devemos deixar e treinar na vida dos nossos filhos para que eles possam prosperar. É ensinar identidade, propósitos e princípios. Isso é fundamental para a vida dos nossos filhos, para que eles possam prosperar em seus caminhos. Identidade. Mostrando para eles que eles são a imagem e semelhança de Deus. Isso tem que estar no coração deles. Quantas crianças, quantos jovens não sabem quem são? E por não saber quem são, qualquer princípio, qualquer ideologia, acaba distorcendo, desviando eles dos caminhos. E quantas crianças, quantos jovens vêm sendo afetados e estão perdidos nesse mundo pelo fato de não saberem quem são? Então nós temos que colocar no coração dos nossos filhos identidade. Treine seus filhos para que eles saibam quem são. Eles são a imagem e semelhança de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. É isso que a gente é. E propósito? Qual é o propósito? Que propósito eu posso ensinar para os nossos filhos? O que nós devemos fazer para os nossos filhos, para que eles entendam o propósito deles? O propósito deles é governar sobre todas as coisas. É isso que nós viemos. O propósito da nossa vida, de cada um de nós, é implantar o reino de Deus nessa terra. É para isso que nós estamos aqui. Para prosperar e governar sobre todas as coisas. Este é o propósito na vida de cada um de nós. É entender que mesmo em meio às dificuldades, nós podemos prosperar sim. Porque o reino de Deus, ele não é um governo humano. Sabe onde é que o governo de Deus habita? Ele habita dentro de nós. O reino de Deus habita dentro de nós. E esse é o propósito da vida de cada ser humano. É estar implantando o reino de Deus nessa terra para que possamos contagiar as pessoas. A fim de que elas prosperem através de nossas vidas também. Por isso, nós devemos colocar no coração dos nossos filhos o propósito de vida deles. Que é implantar o reino de Deus nessa terra. E fazer com que não só a vida dele prospere, mas aqueles dos outros também. Aproximar as pessoas de Deus. Trazer as pessoas para mais perto de Deus. Porque todos nós temos o reino de Deus em nosso coração. Só falta a gente ativar isso. Então ative isso no coração de seu filho. Além da identidade, além do propósito, ensine princípios. Que são os princípios? Os caminhos que a palavra nos ensina que devemos andar. Aquilo que é certo, que é errado, que com certeza farão a diferença na vida deles. Como eu falei anteriormente, quem ensina princípios, simplesmente não vai se preocupar com regras. Não se preocupa com regras porque os seus filhos já sabem os princípios que eles devem seguir. E principalmente com aquilo que nós vivemos. Por isso, tome o cuidado. Mostre, treine, coloque no coração dos seus filhos quem eles são. Eles são a imagem e semelhança de Deus. O propósito deles nessa terra, que é governar sobre todas as coisas. Que é implantar o reino de Deus nessa terra. e os princípios que eles devem andar, em que eles devem caminhar. Que com certeza fará toda a diferença na vida deles e nas pessoas que cruzarem o seu caminho. Amém? Então, se você quer fazer a diferença nesse mundo, realmente nós temos que implantar o reino de Deus nessa terra. Nós falamos anteriormente que ideologias vêm sendo criadas há muito tempo e vêm distorcendo os princípios e criando doutrinas que até nós inconscientemente viemos aceitando e sem se dar conta, não é verdade? Então, nós, como cristãos que somos, como pessoas do bem, que querem o bem das pessoas, o bem da humanidade realmente, nós também devemos implantar o reino de Deus. Devemos implantar começando na nossa casa com os nossos filhos para que aí o reino de Deus bem firmado no coração deles, eles possam dar sequência. Possam dar sequência levando o reino de Deus para onde quer que eles estejam. Porque, afinal, o reino de Deus está dentro de nós. E onde quer que eles estejam, eles vão levar o reino de Deus com eles. Então, nós temos que começar a agir, a implantar o reino de Deus nessa terra para que as pessoas possam ser contagiadas também. Porque, da mesma forma que ideologias vêm contagiando as crianças, os jovens, as pessoas do mundo geral, principalmente a nossa geração, da mesma forma, se nós começarmos a implantar o reino de Deus dentro da nossa casa, também faremos com que o reino de Deus possa se espalhar também na vida de outras pessoas. Para que famílias possam ser transformadas, vidas possam ser transformadas através dos nossos filhos. Eles vão ter suas famílias depois, os filhos dos seus filhos também. E isso vai ser levado adiante. Então, talvez nós não consigamos, nós nem temos esse poder de mudar o mundo. Quem tem esse poder é Deus e é Ele que vai transformar esse mundo. Mas nós podemos fazer parte. Começando com quem? Com a nossa família. Comece a implantar o reino de Deus na sua casa, na sua família, com seus filhos. E aí, com certeza, desse jeito, nós vamos ganhando espaço. É como a gente diz, vamos ganhando espaço. Começando a nossa casa, indo ali para a escola, os amiguinhos ali dos nossos filhos. E assim vai, e aí entra na educação, entramos no governo e assim por diante. É dessa forma que a gente implanta o reino. Como eu falei em outra live, não precisa combater ninguém. Apenas implantar o reino. É isso que nós devemos fazer e é isso que vai fazer a diferença. Não só na vida dos nossos filhos, mas no mundo também. Então, por isso, que cada um de nós, a gente treine, treine, se empenhe em treinar os nossos filhos. Porque o fato de a gente treinar os nossos filhos vai fazer com que não só eles prosperem. Porque eu sempre costumo falar aqui que nós nascemos para prosperar. Deus nos criou para governar sobre todas as coisas e sermos felizes realmente. Deus quer que a gente prospere, que a gente seja abençoado, tenha uma vida feliz. E não só isso, mas que a gente transborde também na vida de outras pessoas. Esse eu acho que é o principal motivo de a gente estar nessa terra. Que Deus nos criou desde lá do início com Adão e Eva. Ele sujeitou a eles todas as coisas. E é isso que nós devemos passar para os nossos filhos também. Mas como é que os nossos filhos vão ter isso em seu coração se nós não vivermos isso? Se nós não estarmos constantemente treinando eles naquilo que eles devem viver. Naquilo que eles devem fazer. Nós devemos ser a principal influência na vida dos nossos filhos. Nós, nós, nas nossas atitudes. Como falei anteriormente, primeiro em nossas atitudes e depois em nossa instrução. Ensine pelo seu agir e aí você vai ter com certeza total autoridade no seu falar. Guarde isso em seu coração. Porque aquilo que você faz hoje vai influenciar demais na vida de seu filho. Coloque isso com certeza em seu coração. Se empenhe no treinamento de seus filhos. Sabe por quê? Porque quem cria, na verdade, a gente cria é bicho, é gado. Mas filhos a gente tem que treinar. Gado, por exemplo, você vai lá na criação de gado. Você vai colocar ele numa cerquinha. Vai dar o que comer, o que beber para ele e deixa ele lá. Simplesmente deixa ele lá no seu cercado e pronto. Está lá, está criando o gado. Agora filhos não. Filhos não é simplesmente criar. Filhos a gente treina. A gente treina, a gente cuida, a gente tem tempo de qualidade com eles. Ama, a gente ama, a gente demonstra afeto para que eles se sintam amados por nós. E dessa forma eles com certeza terão muitos, mas muitos, muitos. Eles produzirão muitos frutos no futuro com aquilo que eles viverem conosco hoje. Tenha isso em seu coração. Treine seus filhos para que eles possam prosperar em seus caminhos. E para que eles possam, de quer que eles estejam, abençoar vidas, famílias. E com certeza dessa forma faremos a diferença neste mundo. Amém? Vamos deixar a tarefinha da semana então. Então, para nós aqui hoje, deixei três tarefinhas para que a gente aplique. E não só nessa semana, dessa vez é diferente. Não só para que a gente aplique essas tarefas nessa semana, mas que a gente leve isso para a vida. E é algo que muitas dessas tarefas eu tenho que estar constantemente fazendo e tomando cuidado para aplicar também. Eu vou estar lendo aqui para nós. Primeira tarefa da semana. Dê atenção para o seu filho desde a primeira idade e treine para que ele seja bem sucedido em sua vida. Olha o que nós devemos fazer. Olha uma coisa que eu aprendi agora. O que a maioria das pessoas faz. Nós temos de costume, né? A maioria das pessoas, vamos dizer assim, elas só vão dar atenção, na verdade, para os seus filhos ali na adolescência. Porque aí o adolescente começa a ficar rebelde e aí a gente quer correr atrás, né? Quer correr atrás. Puxa, mas... Ai, faltei com o meu filho, agora tenho que correr atrás. Mas talvez ali já seja tarde, já seja tarde. Então, principalmente no início da vida dos nossos filhos é onde a gente tem que investir na vida deles. Para que ali no início a gente possa mostrar, né? Eles se sintam amados, se sintam cuidados. Então, depois, quando eles já estiverem na adolescência, ali na fase final de estar conosco, a gente só envia. Porque a gente já fez a nossa parte, né? A gente já fez a nossa parte. E muitos têm dificuldade porque não investiram ali na vida dos seus filhos no início. E aí depois, na adolescência, para correr atrás, depois já na fase ali, já chegando na fase adulta é difícil. Por isso, essa tarefa tem esse intuito, né? Que a gente dê atenção para os nossos filhos, principalmente, principalmente no início da vida deles. Ah, mas poxa, agora já é tarde, né? Agora já passou o tempo, né? Infelizmente, eu tive esse erro, cometi esse erro, não tem problema. Se você, infelizmente, teve esse erro, né? De não cuidar, não dar a devida atenção para os seus filhos ali, quando eles ainda estavam na infância. E agora eles já têm as suas próprias famílias, né? Talvez eles já cresceram, talvez estejam na fase da adolescência, ou já têm as suas próprias famílias. Então, você vai simplesmente mostrar, pedir perdão para eles. Peça perdão para o seu filho, né? Tenha a humildade de pedir perdão para o seu filho por aquele erro que você cometeu lá na infância dele, né? E para que ele não possa cometer o mesmo erro com os seus filhos, né? Com os seus netos daí, né? Com os filhos e seus filhos. Faça isso, tenha essa humildade, né? De reconhecer se você não fez da maneira que deveria. Ter essa humildade é muito importante, né? É muito importante para que aí os nossos filhos possam seguir a vida deles bem, né? Então, dê atenção, principalmente, ali no início da vida dos nossos filhos. E se por acaso você errou, peça perdão para que eles possam saber o que devem fazer daqui para frente também. Segunda tarefa. Ensine identidade, propósito e princípio para os seus filhos. Então, é o que a gente falou anteriormente, né? Então, nós devemos mostrar para os nossos filhos quem eles são, né? Identidade. Somos a imagem e semelhança de Deus. Propósito, né? Simplesmente ensinar o propósito de cada um de nós nessa terra. Que Deus, né? Que é ter o reino de Deus em nosso coração. Afim de que a gente prospere em todas as áreas de nossa vida. Afim de que a gente possa governar sobre todas as coisas. É isso que Deus quer para cada um de nós. E que a gente passe isso adiante, né? O reino de Deus para a vida de outras pessoas. E princípios. É isso. Ensine princípios, né? Aquilo, o caminho em que eles devem andar de acordo com a palavra de Deus. Essa é a segunda tarefa. Ensine identidade, propósitos e princípios para os seus filhos. Tarefa número 3. Menos TV e celular e mais atividade e interação. Faça isso. Evite, né? Claro, e não é errado você ver um TVzinho, um filmezinho com seu filho. Algo que seja produtivo, né? Um pouquinho. Mas pouco tempo. Vamos evitar, né? Evitar deixar nossos filhos constantemente apenas em TV, apenas no celular. E não ter este momento de interação com os nossos filhos. Isso, com certeza, ele traz graves consequências para a vida deles, já hoje e principalmente no futuro. Que a gente esteja, nem que seja uma horinha por dia, né? De interação com os nossos filhos realmente, né? Para que eles se sintam amados. Eles vejam, né? Que são importantes para nós, né? Para a vida de cada um de nós como pais. E isso, com certeza, influenciará. Para que eles possam ser felizes nessa vida. Para que eles se sintam realmente verdadeiramente amados e possam produzir bons frutos. E aí, depois, quando eles tiverem seus filhos, eles vão se lembrar disso. Com certeza vão se lembrar. Que foram amados e também vão refletir isso nas famílias deles também. Beleza? Faça isso, né? Durante essa semana e não só durante essa semana. Leve isso para a sua vida que eu tenho certeza que fará toda a diferença na vida de seus filhos. Amém? Vamos orar então para que feche nossa live em mais um dia. Vamos orar e fechar por essa semana que está apenas começando na presença de Deus. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado por mais uma semana que se inicia, Deus. Obrigado porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Pai. Senhor, que o Senhor coloque em nosso coração, Pai, a sabedoria necessária para que a gente possa educar nossos filhos nos caminhos em que eles devem andar. Para que nem ideologias, Pai. Para que doutrinas que distorcem a sua palavra, que afastam os nossos filhos do Senhor, não entrem em seus corações. Mas que eles estejam plenamente treinados e prontos para vencer o mundo e o inimigo, Pai. Para que aquilo que a gente ensinaria eles, eles possam viver. E não só possam viver, mas possam passar adiante a mensagem do reino. Para que através da vida deles, muitas outras pessoas sejam abençoadas e para que eles possam prosperar em todos os seus caminhos, Deus. Que o Senhor coloque em nosso coração aquilo que devemos fazer, aquilo que devemos dizer e da forma que devemos treinar nossos filhos. Para que eles estejam plenamente competentes, Pai, em tudo aquilo que eles fizerem, Deus. Que eles estejam prontos, para que eles estejam realmente maduros, né, Pai, desde cedo. E nada, nem ninguém os afaste dos seus caminhos, Deus. Porque eles sabem que tendo o Senhor, eles têm tudo o que precisam para prosperar, Deus. É o que te pedimos e agradecemos em mais uma semana que se inicia, em nome de Jesus. Amém. Pega as mãos aí e repita comigo, vai dar a nós e com certeza vai dar. Deus abençoe a sua vida, apenas a semana está iniciando, né. Então que cada um de nós coloque em nosso coração o desejo de estar sempre treinando os nossos filhos, para que eles possam prosperar em todos os seus caminhos. Amém. Nos encontramos semana que vem em mais uma live vai da nós. Fique com Deus, até a próxima segunda. Tchau, tchau.